E o árbitro aponta o centro de campo, fim de jogo no Allianz Parque, com gol do Zé Rafael Aos 19 minutos da primeira etapa, o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil Acaba assim, Palmeiras 1, Internacional 0, André Neri Começa agora, o pós-jogo da Web Rádio Verdão Participe, pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão Facebook.com, barra Web Rádio Verdão O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas Análises Resultados das partidas O melhor pós-jogo da internet Web Rádio Verdão A rádio do palmeirense feita por palmeirenses Vamos lá Resumo da partida Cláudio Ritch com gol do Zé Rafael aos 19 O Palmeiras bateu o Internacional no Allianz Parque depois de quase um mês parado É um jogo muito difícil para o Palmeiras Como a gente já previa Antes aqui da partida O time do Internacional No primeiro tempo conseguiu apenas um chute a gol O Nico Lopes Fez o primeiro chute Do lado esquerdo Do lado esquerdo lá que obrigou o Everton a fazer uma boa defesa E no segundo tempo também um único chute do próprio Nico Do outro lado do gol Mais um Internacional que se propôs também a tentar criar alguma coisa diferente Daquilo que fez no primeiro jogo aqui Quando perdeu também de 1x0 Tentando ser um pouco mais ofensivo Mas sem finalizações O time do Palmeiras poderia ter saído com sorte maior Porque um resultado de 2 ou 3 gols de diferença Daria muita tranquilidade para o Palmeiras no jogo de volta Mas de qualquer maneira não deixa de ser um resultado ruim Poderia ter sido muito melhor As escolhas acabaram saindo ruins Tanto do Zé Rafaela no primeiro tempo Como do próprio Davidson Primeiro e no segundo tempo Mas um time que por ter parado um mês E estar só jogando Fazendo jogos, treinos Parece que a gente conseguiu acompanhar E ver que o Palmeiras não perdeu muito o ritmo O Palmeiras pressionando, marcando Tentando criar jogadas E aquelas que a gente já conhece Do Filipão As principais usando as laterais do time Mas jogadas que funcionam E que levam realmente muito perigo Muito trabalho para o sistema defensivo adversário Um bom jogo Gostei bastante do jogo Segundo tempo com a mudança do Internacional Logo no intervalo Deu uma cara diferente para o jogo Um time que também tentou criar alguma coisa Mas o Palmeiras se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade Se tivesse um pouquinho mais de cabeça concentrada no jogo E a gente pode citar o próprio Davidson Que é um jogador que poderia ter desequilibrado o jogo E teve oportunidades para isso Tentou fazer aquela jogadia bonitinha Enfeitar E não jogou sério O Filipão para mim pecou demais Por não ter substituído Tínhamos opções no banco Ele poderia ter feito a mudança O que poderia ter dado um ânimo diferente para o elenco Porque o elenco acabou se desgastando E ficando nervoso Com as consequentes jogadas erradas do Davidson Mas o resultado é muito bom A gente não pode reclamar Uma vitória dentro de casa é importantíssima E pode Pode sim Eu tenho confiança De que vai conseguir também um bom resultado Lá no sul do país Brunão É isso aí Para mim você resumiu muito bem Cláudio Ritch Quando Diz que No primeiro tempo A gente teve muitas oportunidades ali Não muitas Mas chances Que poderiam matar o jogo Exatamente Um jogo desse tamanho Qualquer oportunidade Ela é grandiosa E não pode vacilar É Só do Zé Rafael A gente conta três bolas Que ele poderia ter Escolhido Uma até a gente desconta Que ele tentou a finalização E pegou mal na bola Mas Até aí tudo bem É Mas as escolhas foram erradas Poderiam ser escolhas Que terminariam Em gol Ou quase nisso E isso não aconteceu É isso aí E o Palmeiras não jogou tão bem O primeiro tempo foi um volume muito grande Impressionou o time do Internacional Mesmo depois do gol No segundo tempo Obviamente Voltou segurando um pouco mais o jogo Para tentar os contra-ataques Conseguiu encaixar os contra-ataques Mas o Deverson Matou aí praticamente Todos os lances Do segundo tempo Do time Do Palmeiras O Filipão se irritou demais Com o Deverson Mas deixou a torcida irritada demais Ao não trocar o Deverson E aí A gente vai É natural Que o Lucas Lima Saia Irritado E hoje Ele fez uma partida Muito mais tática Do que técnica No primeiro tempo Ele marcou muito bem Ficou nos espaços Que o Filipão Sempre pede para ele ficar Prendeu mais a bola E aí Com o atacante Que não te dá opção de tabela E não te dá muita mobilidade Num ataque para você tocar Ele é um cara Que vai se sacrificar Não que o Lucas Lima Seja um craque Nem nada disso Fez uma partida Ok Simples Nem para ser tão elogiado Não comprometeu Não comprometeu Mas foi muito prejudicado Pela atuação do Deverson E aí Quem sai Sacrificado É o Lucas Lima E saiu ali Chateado Com razão O Deverson E aí o Filipão Deixou a torcida do Palmeiras De cabelo em pé Porque ficou irritadíssimo Com o Deverson No jogo E com o William Bigode Com o Johan E com o Arthur É o Arthur no banco Esperando a oportunidade Mais uma vez Não tira o Deverson Do time E o Deverson Hoje simplesmente Pode ter Complicado o Palmeiras Porque vai ser difícil O jogo lá No sul 1x0 É um bom resultado O Palmeiras joga Pelo empate Mas poderia ter sido Muito melhor É um jogo grande É um jogo difícil O Internacional No Beira Rio Tem uma história Muito forte Contra o Palmeiras Lá Não foram todos os anos Que o Palmeiras Conseguiu vencer lá E vai ser um jogo Muito duro Tem a vantagem Do empate Mas tem que jogar Com sabedoria E hoje não soube Então esse 1x0 Apesar de um bom resultado Eu coloco aí Que poderia ter sido melhor E não foi melhor Pelo simples fato Do Filipão Ter hoje É dirigido o time De forma Muito, muito, muito Má É Durante a partida Então Realmente Hoje o Filipão Foi muito mal Nesse time Do Palmeiras Né Cláudio O time Tava rendendo Tava bem E poderia ter ido melhor Se ele tivesse sacado O Davidson É O time ganharia Em ânimo Seria um oxigênio A mais Pra quem estava Em campo Porque de tanto O Davidson Fazer cagado E tanto ele errar Passe E tanto ele errar Toque de bola Os seus companheiros Começaram o que? A evitar tocar a bola Pra ele Sim Então tinha que segurar Um pouco mais Esperar alguém se posicionar Melhor Pra poder tocar E aí acaba Né? Acaba com Com o ânimo De todo mundo O Filipão Teve quatro Cinco vezes A possibilidade De mudar Quatro Cinco jogadas Consecutivas Que o Davidson Fez cagada O Filipão Ficou puto Esbravejou Falou palavrão Xingou Mas deixou o cara Em campo É aquele pai Que fica bravo Com o filho Fazendo besteira Mas não chama atenção Não vai lá Não repreende E aí acontece o que? Acontece isso A gente perde oportunidades O Palmeiras poderia Ter goleado Poderia ter goleado Hoje Mas infelizmente A infantilidade Do Deberson Acabou prejudicando Mas a vitória Incontestável Do Palmeiras É isso aí Agora o ponto positivo Como é legal Gostoso Viver o Gustavo Gomes Jogar Que jogador Inteligente Ele tirou uma bola Ali no contra-ataque O cara driblou Ele simplesmente Não deu bote Esperou Foi no Ponto futuro O famoso ponto futuro Tirou a jogada Do ataque Do time do Internacional E fez mais uma partidaça Faltam 70 minutos Para Luan E Gustavo Gomes Bateram o recorde Da história Do Palmeiras De minutos Sem sofrer gols E que dupla Que o Filipão Conseguiu montar Se o ataque Não funcionou Mais uma vez A zaga do Palmeiras Embora o Everton Hoje tenha tido Um pouquinho mais De trabalho Conseguiu ir bem Nada excepcional A décima primeira Então o que acontece Aqui a última vez Que o Palmeiras Alcançou 10 triunfos Consecutivos Foi em 2008 Vencendo hoje O Palmeiras Foi a décima Primeira vitória E obteve Bateu O feito Do time lá De 1939 42 44 45 E 63 Record geral É de 21 jogos Falta pouco Esse time de 96 Era embaçada 21 jogos Vencendo direto Time do Luxemburgo De Jaulinha Campeonato Paulista Eu fui praticamente Todos os jogos Do Campeonato Paulista Dos 101 gols E perdeu de 1 a 0 Do Bragantino Cara Sensacional aquele time Melhor time do Palmeiras Era gostoso de ver Aquele time Rivaldo Melhor time do Palmeiras Que eu vi Foi realmente uma máquina André Neri O seu resumo Cara O resumo é assim O Palmeiras Podia ter metido 4 Se não fosse Meu Deus do céu E ali Tava ali Tava uma fila Parece que todo mundo Deixa pra fazer No final da coisa É lógico Todo mundo E todo mundo Muito bravo Mas muito bravo Com o seu menino Day Que parece que Essas férias Ele deletou Ele formatou O HD dele Esqueceu Que ele sempre gosta De fazer essas coisas Aí fez Rolou no chão Simulou Errou passe Até não querer mais Enfim Um jogo duro Como tava Tudo desenhado Pra ser Palmeiras jogou Até bem No primeiro tempo Jogou Bem no segundo tempo Também Só que Muita chance Desperdiçada Isso em jogo De mata-mata É importante Você matar logo O jogo E não conseguiu Fazer isso Mas enfim Vamos pro sul Temos uma vantagem De um gol Normal Mandar um abraço Pro Loisab Que falou Que em agosto No dia 21 de agosto Está colando No Brasa Opa Pro aniversário Do palestra Isso Provavelmente Pro aniversário Do palestra Eu nunca sou Convidado Não usaram O VAR Nessa Não usaram Não usaram Falaram que Arrepiaram O Atlético Paranaense Lá na Arena Da Baixada E terminou Empatado Lá mesmo O jogo Um a um E o Zé Rafael Saiu eleito Jogador da partida Então Eu achei que jogou Bem o Zé Rafael Eu acho que ele Jogou bem Mas fez escolhas Erradas Sim Ele fez três escolhas De passes Que se ele Inverte o passe Pro outro lado Com certeza O finalizador Seria o Dudu Ou o Bruno Henrique Em algumas Teve uma outra Que era o Lucas Lima O Diogo Várias oportunidades Então Que o Palmeiras Corrige esses erros E vá pro Sul Sabendo Que tem que escolher Melhor Esse último passe Aí E Filipão Pensa bem No Deverson Não Conversa com o cara Que É dureza É dureza Mas vamos lá Nossa arquibancada virtual Hoje vai ser No chat do Youtube Porque o nosso Depois eu explico Pra vocês O nosso Whatsapp Paiou Arquibancada virtual Zé Newton Da Silva Diga que foi Um desastre Não Não foi um desastre Porque vitória É sempre vitória Em jogo de mata-mata A gente A gente com uma defesa Sólida Que não Sofreu Nem Um Perigo Falando aqui O Everton Trabalhou no primeiro tempo Um chute De longe Teve umas defesas Ali que ele fez Ele tá sempre muito bem Posicionado E saídas do gol Mas nada É nada demais Nada demais Então se a gente vai Com essa defesa consistente Lá pro Sul Eles vão ter que sair Eles estão em desvantagem Pode ser um jogo Diferente do que foi aqui É assim que funciona O Ramon Santiago Fala rede contínua Do lado de vocês É isso mesmo Eles estão aqui Sempre estão Só que o Peter É pé frio É pé frio Se bem que ele já perdeu Três contra um E o Davidson Não soube o que fazer Com a bola Então Pois é Aqui falou Eu já falei isso O problema do Davidson É que ele não faz Ele não tem A inteligência Pra saber Qual é o limite dele Ele tenta fazer Umas jogadas plásticas Sem necessidade Sim A bola que é pra ele Dominar de frente Ele tenta dar um calcanhar Ele tenta dar de letra Pra fazer graça E aí Todo lance que ele cai Sofre falta Ele fica rolando meia hora Já encheu o saco isso O cara fala que o Peter Miller É gente fina Amigão dele aqui Mas é pé frio Sim É pé frio E ele sabe disso Lilo Sweet Não dar pra entender A torcida Vai o Lucas Lima Não vai o aqui não Viu Chegou a vaiar não Ele não fez um mau jogo não E as vezes aplaude As palhaçadas do Davidson É Aí eu já concordo O vaiar não teve vaiar não Mas Concordo Porque Ele deveria ter saído Só que o Filipão Do jeito que a gente conhece O Filipão de ser teimoso Ele falou Não vou Não vou tirar o cara Por Eu acho que ele não tirou Por não querer queimar É pra não perder o jogador Como eles dizem Sei lá Mas olha O Vander fala que a gente precisa de um nove Vander Ribeiro Precisamos de um nove de verdade Ricardo Anselmo Bonfinho Davidson é burro e fraco João Perucci Salve rapaziada Na moral Veiga não entrou melhor que o Lucas Lima hoje Grande abraço Também achei Também achei Ah então Precisamos de um Falcão Garcia urgente A outra Eu também queria Opa aí seria sensacional A diretoria e a comissão técnica Estão pagando pelo erro De não ter contratado Um centroavante de qualidade Nessa janela Mas é difícil também Mas não Mas não é só isso Não é só por não ter contratado Eu acho que é por não dar oportunidade Pra quem tá no banco Tem o O Arthur tá aí Não é possível Que ele jogue menos Não é possível Não é possível Também acho Não é possível O Davidson é muito bom Na bola alta Na casquiladinha É velho Mas e daí E pra botar a bola na rede Pois é Pra dar um passo com qualidade Não é E aí eu te falo mais Claudio Rit Às vezes tudo bem Se começar com o Davidson Ok Mas se você ver Que não tá rendendo Que tá fazendo lambança Atrás de lambança Ele tá desde o primeiro tempo Errando Passes bobos Finalizações Enfim Pô saca É não Você vai ver Saca a parada Daqui a pouco O Filipão vai falar Você pode ter certeza Que vão perguntar Eu tô aqui na expectativa Porque ele não mudou E ele gesticulou Xingou Reclamou tanto Dos erros do Davidson Aí ele vai dar aquela velha Desculpa dele Eu vou conversar Porque ele vai melhorar Mas na minha opinião Ele não quis tirar Pra não queimar o jogador Mas não tem essa De não queimar o jogador É um jogador Que já veio queimado Eu também acho Não é de hoje Que ele faz merda Eu também acho Não é de hoje E o Flamengo Faltou Ah Que pena Que pena Cheiro de churrasco É Estão fazendo churrasquinho Cheirinho Falar em Flamengo É o cheirinho Bom Vamos lá Para Nota Nota dos jogadores Vamos lá Começando com o goleiro Everton Camisa 21 Bom Que bom Fez uma defesaça Hoje no primeiro tempo E o Marcos Rocha com a 2 Bom Tá bem o Rocha Tá bom O Luan com a 13 Bom Pra mim a melhor partida Do Luan Com a camisa do Palmeiras O Guerreiro não viu A cor da bola hoje E ele Gustavo Gomes Ótimo Ótimo Cara É bonito ver Não é comparação Eu não vi Luiz Pereira jogar Eu dava comparado Não dá pra comparar Eu sei disso Mas uma vez Um amigo Mas o Hélio me disse Que o torcedor Vinha no estádio Pra ver o Luiz Pereira jogar Cara assim Eu vi um pouco A segunda passagem Dele no Palmeiras É Era um zagueiro Que ele matava a bola no peito E saia com uma meia Todo jogo Ele saia com uma meia E a perna torta Ele tinha uma perna torta É Mas jogava uma bola Sensacional Fora a zagueirar Que é o ofício Do jogador Dessa Dessa posição Então o que eu ia O que eu ia dizer Do Gomes É isso Que o torcedor Você tá molhadinho agora É isso Por trás E o torcedor Dessa geração Tá tendo agora A oportunidade De vir pro estádio Ver o Gustavo Gomes Jogar Porque como tá jogando bola Esse Paraguai Impressionante Um tempo de bola Impressionante O lance hoje Que ele matou Contra o ataque Do Internacional Foi uma aula ali De zagueiro É seguro Sensacional Depois dele Diogo Barbosa Também jogou muito bem Marcou bem E atacou bem também Marcou e atacou bem É porque sempre tinha aquela coisa Né Ah o Vitor Protege mais Marca melhor Né E o Diogo Vai mais pro ataque E tal Mas hoje Ele marcou muito bem Segurou ali É bem fez Várias jogadas aqui No primeiro tempo Pelo lado esquerdo Aqui É com perigo Tinha uma avenida Aqui né É E ele aproveitou Depois dele O Felipe Mello O Pitbull Que tomou o cartão amarelo Ótimo 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 Né E se ele mereceu O cartão amarelo Naquele lance O 33 lá O Nonato Também merecia Ter tomado Não entendi O que ele fez também Saiu Sacanagem Tem raiva de mim Fala Saiu o Felipe Mello Entrou o Thiago Santos É bom Foi lá Fez o seu feijão com arroz E mostrou a garra que tem Hot file É isso aí Depois do Thiago Santos O Bruno Henrique Que fez um cruzamento Ótimo Perfeito Pro gol do Zé Rafael Ótimo Muito bom também Partidaça Acabou o jogo esgotado Muito bom É isso aí Volta aqui rapidinho André Na capa Ó quem tá na capa Pois é Com a 20 Jogou o Lucas Lima Quem tá na capa Marcão Marcão É Aqui ele tá gordo Ele já deu emagrecido Tá fazendo crossfit Tá fazendo academia O bicho emagreceu Uns 9kg Bom pro Lucas Lima Bom pro Lucas Lima Depois do Lucas Lima Entrou o Veiga Achei desligado Eu achei ele meio Regular Lembra do Kleber Displicente Ele entrou meio assim Num fuso horário Diferente Como diz a minha avó A voada Você tá voado Moleque Tá voado Menino O Zé Rafael Com a 8 Bom É eu Bom Gostei Bom vai Pelo gol Bom Apesar das escolhas Erradas em alguns passos Ele se movimentou bastante Foi uma das boas opções Aí pro jogo Bom Bom É então Ele jogou bem Ele não escolheu bem As decisões finais ali Mas Não vamos crucificar não Ele não teria oportunidade Se ele não tivesse bem no jogo Depois dele Entrou rapidinho Mas acho que É nem dá Não soa a camisa Mas como é bom ver ele em campo William Bigode Ótimo Eu vou dar ótimo Ótimo Que seja bem vindo Viu William E o Dudu Bachola Bom pro Dudu Bom também Acabou né Como sempre Ah graças a Deus né Não precisa dar mais nada E o Deverson Horrível hoje Foi Olha Péssimo Péssimo Vou mandar um papo reto Estas foram as notas Você não foi ereto Dos jogadores do Palmeiras Ah esse aqui Nota do juiz Péssimo 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 Foi pior que o Deverson Ah pior Pior Ele conseguiu assim Uma certa hora do jogo Estragar o jogo Que tava legal o jogo né Tava bem movimentado e tal Ele conseguiu ferrar tudo Picou o jogo Faltinha demais Parando Conversando Cada falta O cara conversava meia hora Com os jogadores Pedia o Whatsapp O Telegram O Signal Tem um monte agora né Os cara tão fugindo Dos hacks né É então Tem que dar um jeito né Então na verdade Eu vou falar que Nosso Whatsapp Tá parado por causa disso Entendeu A hackeada A hackeada Eu tava falando com O cara não carregou o celular O cara tava falando com Ouro Ouro Vamos falar Você vai ficar com raiva É isso Mas tudo bem Segue o jogo Bom Nota do juiz Péssimo Aplausos E os nossos aplausos Vão para Ah os meus aplausos Hoje não poderiam ser Outros Vão pro William Bigode Que voltou Voltou bem ali Sem medo né O que é mais importante Principalmente pra quem tem Lesão no joelho A gente viu o jogo treino E já viu que ele se movimentou bem E é bom ver ele Vê-lo Novamente em campo Sempre bom Um aplauso pra ele Ah Eu vou aplaudir O Felipe Melo Boa Eu vou aplaudir O Gustavo Gomes Boa também Boa também Ah Esse aqui vai dividir as pessoas E as nossas vaias Vão para As minhas vaias Vão para o Deverson Dividir o que? Vai dividir Ele falou Deverson Eu vou falar o juiz Você vai achar outro Deverson Deverson Muito mal hoje Então parece que ele está se escondendo Não está Não está Para falar em se escondendo Esse pessoal está feliz Para caramba né Está tendo a ficar até mais tarde Aí tudo deve ser por isso É É Vamos lá É Bem vindo à internet amigos É Teve um Destaque do jogo Para mim teve o Luan Eu achei que o Luan Hoje fez a melhor partida dele Com a camisa do Palmeiras Cláudio Ritch Pode escolher Eita Oi Pode escolher Vamos lá Mas você tem certeza disso? Eu vou de novo no Gustavo Gomes Que isso cara Gustavo Gomes que foi pego A galera do Twitter vai saber Vendendo ingresso falso Isso Para o show de K-pop Que teve no Allianz Parque Vocês viram isso? Eu vi velho Sensacional Ah eu entendi É uma moça aí O cara estava vendendo ingresso falso Num perfil aí Num perfil X E colocou a foto do Gustavo Gomes E aí uma menina X Que comprou Ele vendeu Denunciou Esse rapaz aqui ó Que vendeu ingresso falso Que está vendendo ingresso falso Falso na internet Era o Gustavo Gomes Aí eu falo Para a moça Compre na bilheteria Compre na mão de ninguém É baratinho Baratinho Você vai ajudar E terminar Esta raça De cambista Não presta E o homem não vem O homem não vem O homem não vem Nem colocaram bagulho Acho que quebrou a câmera lá Não Ah calma Deve estar dando uma comida De rabo do Davos Rapaz Não Mas aí não ia acabar hoje mesmo Tanto que merece Bom O que que a gente vai falar Vamos ler mais um pouquinho Da galera Porque vai demorar Alguém vai Porque o Felipe Melo Ficou P da vida com o Deverson Ficou Ficou Acredito eu também Que o Filipão Deva ter conversado um pouco Com o Lucas Lima Que o Lucas Lima Saiu bravo Não quis nem Cumprimentar direito O Filipão É Deu aquele abracinho Assim Não foi falar com o Tur Mas saiu Hoje assim Por mais que A gente sabe Que o Lucas Lima Pode dar mais Para o time do Palmeiras Hoje Ele não teve culpa nenhuma Não E não estava mal No jogo não Quem tinha que ter saído Era o Deverson O Guerreiro pipocou Agora não Adianta chorar Fernando Santos Diogo Barbosa Melhor em campo Hoje Vem jogando muito Nesse ano Gustavo Magalhães É Eu concordo O Ricardo Moraes Fala que o Dudu Muito fominha Não achei Mas respeito A sua opinião O Geo Lopes Fala que o Lucas Lima É morto Também respeito A sua opinião Mas não achei Mauro Kinashaia Neto O Deverson É caicai E se fosse só isso Está bom O problema é Essa firula dele De ficar Irrita Os jogadores do Palmeiras Ficam irritados com ele Irrita o torcido O jogador do Palmeiras Imagina Está louco O time Maia lá Estando lá no canto Fazendo um jogo Lá no canto esquerdo Lá E dance Vocês vão para o inferno De tobofogo De tobofogo Salve da Flórida E fora Deverson É o Wender Fernandes Da Flórida Da Flórida É legal Vai ter o Flórida Cup Aí Você pode entrar em contato Com o Palmeiras Tour Pode ser que pingue Inclusive O Loisabe Falou assim Meu Vem para cá O outro que pode ajudar A gente lá É o Rabbits Romano O Rabbits Romano Na Flórida E Georgia Está lá O nosso amigo Neymar Daverson Falou a mão O Santiago Nossa Mas não é Não é Esse é outro Que já está querendo Parar também Está É Leandro Costa Diogo Barbosa Hoje é o melhor Lateral esquerdo Do Brasil Está jogando muito bem Atacante Marco Rubem Do Atlético E esse é perfeito No Verdão É Mas agora não dá Jogador Jogando Em times brasileiros Não adianta nada Agora Realmente já fez Sete jogos Já É Na Copa do Brasil Mesmo que não fez Não dá para entrar Se inscreveu já é Libertadores também não rola Então É fogo É fogo Ô Marcão Mandar um abraço Para o Marcos O Paulo Malac Que gostou Mandar um abraço Para o Marcos Ribeiro Ô Marcão Tamo junto Que eu nunca lembro De onde é Que é a cidade dele Ele sempre fala E ele está É o nosso Divulgador oficial Das transmissões Deivinha errou tudo E matou o contra-ataque Três contra um Nesse lance Liquidava o jogo Pois é É Deivinha errou o passe Para o Zé Rafael Que seria o segundo gol Do Palmeiras Ele errou tudo Ele errou A única lance Que o Deivinha acertou Foi uma tabela Ali no No segundo tempo Que ele fez um pivôzinho Ali Uma única A única Para o Bruno Henrique Isso A única Porque o resto Depois de ter errado Os 50 Não Esse foi a única O resto Errou Todas Todas as bolas O que vocês esperavam Para o próximo jogo Bambis e Palmeiras O que vocês esperam Pergunta Taís Helena Bom Eu espero que o Claudio Hit e o Bruno Massa Não bebam tanto Lá no resort Para fazer o jogo Mais ou menos Ele até rir Já sabe Que é Meu Deus Isso é um mentiroso O André Ele parece adolescente Inclusive Tem informações Hackei o celular Do Bruno Massa Ele falando Que vai levar Um litro de uísque Olha que mentiroso Oi O senhor O senhor O senhor não tem Nenhuma gravação Eu tenho gravação Cuidado que vai sair voando pena por aí É Muito cuidado Eu tenho gravação do uísque Muito cuidado E do áudio O senhor mandou Ai, ai, ai Vou te falar Vamos responder a pergunta aí São Paulo Eu acho que o Palmeiras Vai com um time diferente Do que jogou hoje Sim O Filipão certamente Vai mudar aí Alguns jogadores Provavelmente Prazo O Jailson joguem também Um dos dois É bem provável O jogo lá no Morumbi Vai ser um jogo Não esperem um jogo fácil Porque o São Paulo Tá 30 dias sem Perder de ninguém Então vai Vem embalado Vem embalado Vem embalado 30 dias sem perder Sem sacanagem É clássico Não tem a dúvida Vai ser um jogo complicado Mas eu acho que o Palmeiras Vai com um time Estou te chamando de Vernevaldo Vocês não sabem Verdade Jornalista Talboté Ganhou o prêmio Putz Não, para Para Putz O prêmio Putz Lá em Jaburanga Ganhou Jornal Lá no Pimenta Doce Tem o áudio Usados É isso Mas o São Paulo Vai bem Vai bem No sábado Mas o Palmeiras Vai melhor Isso Parece que está bem Nós iremos Nós iremos Porque estaremos Estaremos no resort Estarei ao lado De ídolos Como a David Da Guia César Maluco Cara É a história do César Maluco Maluco Que coisa maluca Do filho dele Você viu Que maluquice Acontece Um Google Que não é pauta Se não colocar o David Vai ser ótimo Fala o João Pedro Olha o Felipão Olha o Felipão Então Cadê Onde ele está Esse que é o problema Dudu 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 A gente também é uma grande equipe Jogando fora de casa Dudu Faltou justamente Isso aí Ai graças a Deus Ai graças a Deus Capricho no último passe Teve dois lances de contra-ataque Com o Davidson No primeiro tempo Você passa Você já cornetou Acho que a gente teve vários contra-ataques Para criar a grande chance E não conseguimos Acho que foi importante Importante a vitória Olha o Felipão Está falando Mas aonde? Facebook Ah então Aí você me Ferra né mano Se está lá Está aqui também Então vem Que André Ele não sabe Não está Não está Caramba Olha aqui Com tanta vontade de acertar Que acabou errando passes Que poderiam ser decisivos Em contra-ataques Como foi citado E a segunda pergunta Em relação aos seus números Na Copa do Brasil Te disse outro dia Que mata-mata Que você gosta de mata-mata São 50 jogos que você completou Hoje com 30 vitórias São números expressivos Isso pelo Palmeiras É claro Então eu queria que você Falar sobre esses dois assuntos Por favor Então primeiro assuntos do Dave Eu vou conversar com ele Tá Ok Ah velho Não faz um negócio desse Não trava agora Acha aí Travou essa bagulha Pois é então Eles estão com uma dificuldade lá né Boa noite família Começa agora mais um ao vivo Da TV Palmeiras Fã Ih Deu tilt lá É Deu trap Lá embaixo Nem foi aqui não É então Eu falei que eles estavam Com dificuldade Porque Olha o olho de espanto Do Filipão Geralmente Eles começam Falar do Dave É pois é Manda repetir de novo aí Por favor Vamos lá Vamos ver Enquanto isso Toda vez ele faz isso Não sei que você vai esperar A análise de jogadores Para saber se vai ser poupado Ou não Preservado Mas como é que você imagina A rotatividade desse time A partir de agora Bem Eu Pelo Pelo Que eu vi No jogo de hoje Pela movimentação Pela entrega Pelo ritmo Eu já Prevejo No mínimo Umas Cinco Ou seis Substituições Para o jogo de São Paulo Já vejo Isso aí Antecipo Que no mínimo Cinco jogadores Eu vou trocar Porque quarta-feira Tem a decisão também No internacional Então eu tenho que pensar Quem Realmente Hoje Foi ao máximo Para que não Esteja em condições Para quarta-feira O que mais Tu me perguntaste Só a janela Eu já disse Volto a repetir Eu sou O técnico Do Palmeiras E eu trabalho Com os jogadores Que estiverem Do Palmeiras Ou que contratarem Ou que venderem A minha função É trabalhar Com os que nós Temos lá E com quem chega Ou que não Que pode chegar Agora Não peço Não pedi Mais ninguém Não Tem um grupo Muito bom E Se o Palmeiras Vai contratar Ou não vai contratar Eu nem Nem participo Felipe Você gostou Do desempenho Do time do Palmeiras Hoje Do rendimento Da equipe Em Em relação A sua resposta Falando sobre o Deiberson Ele pode perder A condição De titular Não Não é isso Tem que aprender Que o centroavante Vive de gols E de gols E muitas vezes É parar uma bola Dentro da área É Se expor A uma trombada De um zagueiro É uma situação Que o Deiberson Não está fazendo Não Ele está jogando Muito para a equipe Se dedicando Mas O meu nove Tem que fazer algo Que seja Diferente Para que aqueles Que venham de trás Recebam essa bola Então É uma situação Que eu vou conversar E ele é Ele é exímio nisso Ele segura bem a bola Não sei quem é Que está dizendo para ele Que agora ele joga de oito Não sei Pode ser Um passarinho azul Eu não Então É nove É nove Seja nove É isso que nós vamos Conversar amanhã Detalhadamente Vamos ver O que vai acontecer No jogo de sábado O que mais Gostei Gostei muito Porque hoje O time voltou A ser aquele time Que vinha jogando Força Determinação Organizado Falhou Falhou Sim Isso é verdade Na decisão De Três Quatro Cinco Situações Que poderiam Resultar em gol Essas Indecisões É que nós Não podemos ter Em jogos Principalmente Mata-mata Felipão Boa noite Boa noite Antes da pausa Para a Copa América O Scarpa Vinha muito bem Pelo menos Nos primeiros meses E acabou perdendo Um pouquinho de espaço Desde a sequência Do Lucas Lima Você chegou até a dizer Que poderia ser algo físico Que ele precisaria retomar E tudo mais Como está a situação Do Gustavo Scarpa Pois é Machucou Como está a situação dele Nessa recuperação E sobre o Borja Por favor Ele machucou Ficou praticamente 20 dias fora É um jogador Que tem difícil Precuperação Para voltar Ao normal Mas ele vem Melhorando bastante Nesses últimos 15 dias Que nós treinamos 10 dias Que treinamos Muito Tanto que hoje Ele era uma das substituições Que nós iríamos fazer Mas nós temos que pensar Não apenas no jogo de hoje Mas no jogo de sábado Então pode ser Que para sábado Ele comece jogando Eu vou estudando Os jogos Diferentemente De vocês da imprensa E com os trabalhos Que a gente tem lá A gente vai imaginando Ele é um jogador do grupo E tem que estar sempre pronto Para o grupo Mas sobre o Borja Vai estar pronto também Para o jogo de sábado São opções Que eu faço Durante a semana Observando os treinamentos E a escolha De um ou outro jogador Naquela posição Para determinados jogos Filipão Esqueça que é uma recuperação É uma opção Que a gente vai ganhar Mas com o tempo Não para esses Três, quatro jogos Seguintes É um pouco mais difícil Felipão No seu entendimento A arbitragem acabou Amarrando um pouco o jogo Muita conversa Algumas faltas Caso, por exemplo Uma das inúmeras paralisações O Felipe Melo Que acabou recebendo O cartão Numa falta Que foi o Dudu Que sofreu Isso acabou amarrando o jogo E facilitando uma equipe Que veio se defender E outra que estava buscando ataque Não Acho que a Arbitragem foi Normal Do jeito Que apita o Wilton Normal Para as duas equipes Ninguém Ninguém queria parar o jogo Ninguém queria seguir a frente Eu acho que foi É um jogo É um jogo muito equilibrado Muito disputado E aí Vão ter Vão acontecer faltas Que Muitas vezes O árbitro Tem que tomar Uma atitude Então Acho que Foi uma arbitragem Normal Sem Sem que ninguém Possa Dizer alguma coisa Nem um lance Diária Nem um lance Foi um lance Alguns lances De Uma falta simples Sem maldade Foi normal Na minha opinião Foi normal Você é fininho? Não Muito Obrigado 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 É isso aí É isso aí É isso aí Esse foi o homem Poderia ter sido Do Davidson Então hoje Vou dar uma nota Ruim Para o Filipão Eu vou no regularzinho Ele comentou aí Que uma das mudanças Seria Colocar o O Scarpa Mas com a contusão Do Felipe Ele foi obrigado A queimar Uma das alterações E aí É aquele O Filipão A gente sabe Que ele fica segurando Sempre uma mudança Para uma emergência E se não precisar Ele não faz Ou se ele faz Como fez com o William Hoje colocou faltando Dois minutos Para acabar o jogo Depois mais quatro De acréscimo E com a enrolação Do árbitro Na cobrança da falta Demorou três minutos Quer dizer Ele jogou dois minutos só Mas de qualquer maneira A gente viu Que o trabalho continua O trabalho continua sério Com o Palmeiras Mantendo o mesmo ritmo Jogando com vontade Sabendo marcar Tendo tranquilidade Inteligência Para procurar O melhor espaço Para criar jogadas Infelizmente Contamos com uma noite Desastrosa Do Davidson Com algumas escolhas Infelizes Do Zé Rafael Mas no geral O time foi bem Ele pecou Em não ter mudado Pecou Acho que isso foi Um erro gravíssimo Dele Que poderia ter mudado O ânimo do jogo Mas de qualquer maneira Eu acho que foi bem Pelo resultado Do time hoje Vamos só ouvir O William Bigode Aqui Manda Vamos ver o William Mais um golzinho Mas terminou 1x0 Acredito que É pelo nível também Na equipe do Inter É uma equipe de muita qualidade É perigosa Acredito que Também foi um bom resultado A gente vai com uma boa vantagem Para Porto Alegre Tenho certeza que A gente jogando desse jeito É com todo respeito Vamos falar Para fazer um grande jogo Também Conseguir a classificação O Luan acabou de passar aqui Diz que mais feliz Do que a vitória Foi a sua volta Falou que está muito feliz Pela sua batalha pessoal O que você representou Para você Para a turma ali dentro Como é que foi o papo Depois também Olha cara A gente tem tanta Tanta gratidão Tanto agradecimento A gente depende disso É o nosso ganha-pão É o que a gente mais ama fazer Então você ficar aí Seis meses Não é fácil Porém conseguir superar Isso muito rápido Estou feliz Pelo carinho Não somente Dos meus companheiros A gente já estava junto Desde o começo do ano Ali na academia Toda a comissão técnica Todo o staff do grupo Todos as áreas ali Todo mundo sempre Com muito carinho Sempre torcendo E hoje É ter essa recepção Da parte do torcedor Ter o seu nome gritado Acredito que É gratidão Minha palavra é essa Primeiramente a Deus Toda a minha família Todas essas pessoas Que eu citei E os torcedores hoje Que eu venho retribuir Cada vez mais Dentro de campo Com bom futebol Fazendo aquilo que eu sei Com muita entrega Que eu tenho certeza Que será um segundo semestre Bem especial para nós É isso aí William Bigode William Bigode Boa É importante Essa vibração Que joga a torcida Que joga o próprio grupo Só tem a fazer bem Para o cara Para voltar bem Então vamos lá Para o Destaque final Bom Destaque final Meu é que Palmeiras Agora se concentra No São Paulo Como o Filipão disse A gente já tinha imaginado Provavelmente um time Bem diferente no sábado E estaremos lá No No Sparresort Em São Roque Com a palmeirastour.com.br Ao lado dos ídolos Do Palmeiras Para quem sabe Transmitir mais Uma vitória Em cima do São Paulo E o Palmeiras Pode ampliar Agora cada vez mais A vantagem que tem No Brasileiro Outro campeonato Outro Outra chavinha Outra chavinha E o Palmeiras Tem elenco para isso Então talvez hoje Scarpa não tenha jogado Arthur quem sabe Jogue depois Essa bronca pública Do Filipão Para cima do Deverson Quem sabe ganha uma chance No time titular Mete gol E aí acabou Porque tem um jogo importante Também na próxima quarta-feira Contra o próprio Internacional E é isso aí Tamo junto Valeu mais uma vez Pela sua audiência É isso aí Então só para deixar registrado Palmeirastour.com.br Vai lá Dá tempo ainda Parcela Leva o filho A filha Ou leva só a esposa Para tirar uma série Ali no rancho da pamonha Ah deixa lá Tá bom Depois pega a volta Mas vai lá Vai curtir Vai curtir com a gente lá O spa Vai se divertir Passa no meio do rio Vai tirar foto Com os ídolos Mas só faz isso Se ela não souber nadar E vai se divertir Com o Rudy Landuti Com os Boca Palmeiras Com a galera Da web Rádio Verdão E se você não conhece o Rudy Essa semana ele foi No programa Pânico Cara É de mijar de rir Eu fui no show dele Vocês foram também Eu fui Cara é sensacional O Rudy é sensacional Minha mulher não gosta muito De stand up Assim né Ela Meu Chorava de rir Eu gosto de sair com você É Pois é Sai Ela tava me ligando agora Você vai demorar muito Traz pão É a vida A hora que estiver chegando Que beleza A vida A hora que estiver chegando Precisa ser longe Porque eu vou estar dormindo Eu já chego cozinando É isso aí galera Fiquei com Deus Sábado nos veremos Ou nos ouviremos Direto do resort Abraço a todos E amanhã tem Live de quinta Abraço Chega ao fim Mais uma jornada esportiva Da web Rádio Verdão Até a próxima E amanhã tem E amanhã tem E amanhã tem